Pastor, recentemente uma jovem pregadora foi pregar numa igreja, numa determinada igreja Chegando lá o pastor falou, minha irmã, como está muito corrido o horário, o tempo aqui A irmã vai pregar 30 minutos, só que ela prega 50 minutos Ela havia combinado com o pastor, o assessor, que ela ia pregar 30 minutos E ali ela não gostou, não gostou e aí houve uma certa confusão Que o assessor disse que o pastor chamou ela de produto Enfim, resumindo, foi uma baixaria na igreja Ela acabou desabafando no púlpito, virou as costas e foi embora Depois o pastor veio dar a explicação O que o senhor vê, essa cena dentro da igreja? É produto, não é produto? Como é que é, pastor? Eu vejo assim, primeiro o erro da jovem A jovem é muito imatura, a verdade é essa Eu acho que a autoridade do culto é o pastor Isso eu aprendi desde cedo Já fui em igreja que me deram 15 minutos Falei os 15 minutos, Deus falou em 15 minutos E glória a Deus e aleluia Fui embora feliz, satisfeito Eu acho que essa questão de... Não, eu só prego se for 50 minutos Se for, gerou sim uma situação que o pastor Tipo assim, eu que estou fazendo evento, estou te pagando Então você é um produto, pra mim é um produto mesmo Mas ali eu acredito que foi no calor da discussão, né? Não que o pastor queira dizer que a irmã é um produto Se realmente ele falou isso, né? É aquele negócio de telefone sem fio, né? Isso, se realmente falou isso Eu acho assim que cada um tem que respeitar o chamado um dos outros, né? Vejo que se for colocar numa balança Quem errou mais? A menina errou mais Porque se você foi convidada Se eu te convido pra minha casa e falo Ó, você vai ficar aqui tanto tempo Que nós vamos tomar um café Acabou isso, acabou Dizendo, não, mas na sua casa eu estou entrando agora Mando eu, tá errado Você não manda nada aqui Quem manda aqui sou eu A casa é minha, né? Então foi imaturidade da parte dela No meu ponto de vista, né? Mas nada que um bom aconselhamento E aí eu não conheço muita pessoa Não posso falar muito a respeito da pessoa Porque eu não a conheço, né? Mas isso Agora eu vou falar de experiência, tá? Meu senso de experiência É falta de ter um pastor Um pastor de verdade Aquele que ensina, discipula Aquele que mostra o caminho Ó, quando você for É, eu vou falar É a escola que a Assembleia de Deus Sempre deu Pros seus obreiros Como se comportar diante de situações Como agir Eu acho que falta uma escola Pra essa jovem, né? Eu não sei Desculpa até falar, tá filha? Eu não sei quem é o seu pastor Qual é a igreja que você frequenta Mas foi inexperiência da sua parte Você foi inexperiente Se eu fosse você Eu falaria os 30 minutos Agradeceria o convite E aí sim Quando me ligasse novamente Se você acha que 30 minutos é pouco Nunca mais você atende o convite Daquele pastor ou daquela igreja E tava resolvido Não tinha criado esse bafafá todo É, e as pessoas aí É, falando Ah, um tá certo Outro tá errado Que hoje é tudo assim Um é certo ou tá errado Opa Peraí É, um é certo Outro é errado E tá tudo isso daí Então, gente Vamos que vamos, né? Que ela possa aprender Com essa situação Que o pastor também possa aprender Com essa situação E bola pra frente, meu irmão Vamos pregar que Jesus é bom E que ele ama a todos E aqui nós vamos E aí E aí Obrigado.